E eu continuo nesse short do Bitcoin, confiante, vou conseguir bater a parcial, que eu vou mostrar para vocês qual é a região que eu estou de olho nesse momento, que se o Bitcoin, inclusive, perder, eu vejo que o Bitcoin tem grande chance de testar a zona dos 25 e, por que não, a região dos 22 mil dólares. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, é muito importante mesmo para o canal crescer, compartilhe com seus amigos, se você não está inscrito ainda no canal, te convido a se inscrever, e ativar também todas as notificações para você não perder nenhuma análise e update aqui do Bitcoin. Então, vamos lá, pessoal, vou comentar para vocês aqui agora qual é a minha estratégia desse short aqui, que está aqui, então, aberto, na região próxima dos 21 mil dólares, aqui na PrimesBT eu abri bem próximo dos 21 mil dólares, continuo aqui nessa região, por enquanto aqui, cerca de quase, totalizando aqui, 500 dólares de lucro, também na OKEx, abriu a posição pequena aqui na OKEx, vou dar uma olhadinha como está essa posição aqui, ficou aqui, está nos 30 mil e 900 aqui na OKEx esse trade, então, pessoal, vou comentar para vocês aqui agora qual é a região que eu estou de olho para realizar a minha parcial, porque é muito importante a gente conseguir realizar, eu não botei aqui parcial nessa região dos 20 mil dólares, estou interessado mais na região dos 29 mil e 300, eu vou mostrar para vocês porquê que eu acredito que essa zona aqui o Bitcoin pode testar, e é uma zona que vai ter, na minha opinião, que com certeza tem liquidez já formando aqui nessa região, e é uma região crucial aqui que, na minha opinião, se o Bitcoin começar a perder aqui, a gente pode sim facilmente testar aqui o fundo desse cone, que está na região aqui dos 25 mil e 600 dólares, está para baixo, inclusive, e se perder essa região, pessoal, eu vejo o Bitcoin na casa lá dos 20 e 2 mil dólares, então, para mim, esse cone aqui não está rompido, estou aqui uma operação que eu considero, obviamente, arriscada aqui, estou shortando uma região com uma tendência de alta aqui, mas não estou muito confiante, já comentei para vocês por vários motivos porque eu acho que essa tendência aqui não está muito forte, e, na minha opinião aqui, a grande chance do Bitcoin voltar, corrigir, mas, obviamente, eu tenho que inenciar esse risco aqui, eu não posso deixar um trade, um short aqui 100% aberto, acreditando que eu ia buscar essa região, eu tenho que realizar uma parcial aqui, exatamente, eu vou comentar para vocês qual é a minha estratégia que eu vou fazer aqui, então, nessa operação, tá? Se você quiser saber mais por que eu abri esse trade, qual foi a minha visão, aconselho você a assistir os últimos vídeos aqui no canal, vou deixar o link aqui do último vídeo, quando eu abri o short, mostrei exatamente quais indicadores que eu tomei aqui, tomei a decisão para poder abrir essa operação, então, eu aconselho você a acompanhar o canal de forma mais frequente, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, e participe também dos live trades, tá? Todo terça-feira, quinta-feira, vai ter live trades no canal, eu estou tentando acertar o horário que atenda mais pessoas, comente abaixo qual é o melhor horário para você, se você quiser assistir as lives aqui no canal, para a gente abrir operações juntas, tá? Então, comente abaixo se fica melhor para você às 10 da manhã, ou então às 6 da tarde, vou tentar pegar o horário que fica bom para todo mundo aí, que eu possa ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, qual que é a minha visão, né? A primeira questão que eu comentei, inclusive, para os membros do canal ontem, é que a gente tem liquidez nessa região aqui dos R$29.300,00. A gente pode ver aqui no Avesco, que é a ferramenta nova que eu estou usando no canal, aliás, todas as ferramentas que eu uso aqui no canal estão com o link aqui na descrição, tá? As ferramentas que eu mesmo utilizo aqui, que me ajudam muito a tomar a decisão. Então, aqui a região dos R$29.300,00 tem liquidez nessa ferramenta aqui, e ela, inclusive, apontou liquidez na região dos R$30.900,00, tá? Então, esse foi o outro motivo que me deu aqui mais confiança para abrir operação de short aqui, então, no Bitcoin. Bom, e além disso, pessoal, aqui a gente pode ver no TradeLite também tem uma região aqui, essa região dos R$29.300,00, a gente pode ver que tem uma zona aqui de o desequilíbrio de oferta e demanda, tá? Eu comentei para os membros do canal como funciona isso aqui também. Inclusive, eu tinha deixado na PrimeSBT aqui duas ordens aqui, uma aqui na região dos R$29.500,00, outra aqui nos R$29.300,00. Essas ordens aqui, inclusive, eu vou cancelar essas ordens aqui de compra, tá? Ou vou deixar aqui para realizar uma parcial também nessas regiões aqui que tinha colocado essa ordem, né? E temos desequilíbrio de oferta e demanda nessa região aqui. Obviamente, vai ter pontos de stop da galera que está em longs, né? Esse é um outro ponto principal. Olhando aqui também no High Block, olhando sete dias, a gente pode ver que é uma zona que também tem liquidez formada aqui também, tá? Então, bem possível do Bitcoin vir testar essa zona. E olhando aqui também os indicadores de sentimento nessa correção aqui, inclusive o preço caindo aqui, a gente está vendo agora com a correção do preço, o Open Inter subindo, que para mim é um péssimo sinal aqui. Mostra para mim que grande chance desse movimento continuar acontecendo, né? Ou seja, continuar essa queda. Além disso, a gente deixou aqui um candle muito feio, essa sombra aqui, tá? Essa sombra para mim aqui é uma sombra que mostra que realmente a tendência do preço é continuar nessa direção, nessa correção aqui. Agora a gente está numa pequena, pelo menos pequena tendência de baixo, tá? Se o preço voltar aqui nessa região aqui dos R$29.300, eu vou estar então, no caso, zerando aqui meu risco nessa operação, não vou ter como perder dinheiro mais, porque vou estar realizando aqui uma parcial que vai cobrir meus top caso o Bitcoin rompa lá a região dos R$31.000, tá? Outro ponto também importante mostrar para vocês por que essa região dos R$29.300 é crucial para o Bitcoin, que você tem que prestar atenção. Se você perceber aqui no Open Interest agregado aqui, você pode ver que a grande subida do Open Interest foi nessa região aqui. Se eu botar o meu cursor aqui nessa região e ver onde está o preço nessa região, é exatamente aqui na região dos R$29.300. Então, o Bitcoin perdendo essa região dos R$29.300, a coisa pode ficar bem dramática aí, tá? A gente acabar indo buscar aí regiões mais abaixo, a região dos R$25.000, para mim, está completamente aberto. Eu vou estar interessado em tentar manter essa operação de short aí por mais tempo, caso a gente perca essa região aqui, então, dos R$29.300. Mas eu espero um repique nessa região, acho que o preço pode pegar aqui, fazer um repique, vou estar realizando uma parcial, talvez, no caso, tentando escalar uma ordem de short mais acima, tá? Mas eu espero um repique nessa região dos R$29.300 aqui, com certeza é um ponto que vai ser bem importante para o preço testar e ver como vai se comportar, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui no update é basicamente isso, tá, pessoal? Eu vou fazer daqui a pouquinho aqui o tutorial também da corretora OKEx, então, não deixa de criar a sua conta aqui no OKEx, vou deixar o link para você aqui abaixo na descrição e comentário fixado, tá? É uma corretora que, com certeza, você vai gostar muito de operar, é muito fácil e tem muita liquidez, é uma corretora que, com certeza, é uma grande alternativa para quem opera já na Binance, tá? Além de tudo, tem a Merkle Tree, você pode acompanhar os seus depósitos, né? Onde está, se o dinheiro está realmente, onde está na corretora o dinheiro. Então, com certeza, você vai gostar aí, também tem o Web3, DeFi, tem muita coisa interessante, eles estão querendo entrar pesado no Brasil. E também tem aí, né, o bônus aqui do canal de até 10 mil dólares de margem para você operar. Fora o Mystery Box, você pode também concorrer aí até 10 mil dólares em prêmio, né? Então, clica aqui no link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, vai abrir essa página aqui para você criar a sua conta na OKEx. Tem tudo explicado aqui como funciona essa promoção, com certeza, é uma corretora que você vai gostar de operar, tá? Eu estou bem animado aqui com essa oportunidade qualquer que você está me dando, né? De apoiar aqui o meu canal. E muito, assim, orgulhoso também, porque é a segunda maior corretora de cripto do mundo que está aqui, então, de fato, apoiando o meu canal. Isso é incrível, tá bom, pessoal? Então, tudo mais é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar. E a gente se vê, então, em breve, para mais updates aí e análises do Bitcoin. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho